E a gente tá aqui com o Arnaldo da Autoplastic, que veio trazer mais novidade pra gente, não é isso Arnaldo? Isso mesmo, Thaís. E dessa vez o que você trouxe? Conta pra gente quais são esses produtos aqui que a gente tá vendo. Antes de mais nada, olá, Thaís. Estamos aqui trazendo uma novidade pra linha de caminhões, pros caminhoneiros. Então o que nós fizemos? Fizemos uma descarbonização de motores, quer dizer, na realidade essa descarbonização seria limpeza do circuito do cárter, limpeza da parte aérea do motor, o assento da válvula e limpeza também inclusive da admissão de ar, limpando a turbina, o intercooler e assentando a válvula. Depois, uma vez feita a limpeza, o que nós fizemos? Nós aplicamos o tefron no motor. Então com isso aí, você passa a ter uma permanência melhor do filme e o desempenho do motor muda completamente. Inclusive nós fizemos isso a semana passada e hoje praticamente vai estar o Lázaro dando o depoimento. O Lázaro é o proprietário do caminhão, né? A possibilidade de rodar uma semana e ele pessoalmente vai dar o depoimento aqui no final. Ah, legal. Então a gente vai conferir depois o que o motorista, o proprietário do carro, achou desses testes que o Arnaldo realizou, né? Então o que a gente está querendo fazer? Mostrar como é que é feito o procedimento, né? Então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, antes de trocar o óleo, a gente normalmente faz isso no período da troca de óleo, né? O que nós fazemos? Colocamos o fluxo junto com o óleo do motor, né? Colocamos em torno de 5 a 10% do volume de óleo. Por exemplo, o motor tem 30 litros, o ideal é colocar pelo menos uns 2 litros de óleo desse material lá dentro, né? Quer dizer, o ideal seria entre 2 a 3 litros. Nós colocamos 2 litros, né? E em seguida, nós enchamos o filtro racó com heavy duty, né? Esse produto, na realidade, no racó, serve para você, quando dá partida, limpar todo o resíduo de diesel que está na galeria do diesel. Então ele vai dissolvendo aquele resíduo de diesel que é sedimentado, vai limpando a bomba e os injetores, né? E quando ele entra na cabeça do cilindro, ele amolece todo o carvão da cabeça do cilindro, né? Então com isso aí, você começa a fazer toda a dissolução do resíduo que tiver ao longo do sistema de combustível. E esse material no óleo, quando funcionar, o que acontece? Ele vai limpando toda a parte de goma e verniz de resíduo que tiver dentro do cárter do motor. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando a superfície interna do motor para poder fazer um tipo de revestimento. Uma vez feita essa operação, simultaneamente, o que nós fizemos? Fomos na zona da admissão e colocamos duas latinhas do Auto Clean Spray na turbina do motor, com o motor funcionando a 1.400 rotações. Então o que nós estamos fazendo no fundo do fundo? Limpando a turbina, a palheta da turbina, limpando o resíduo de óleo que eventualmente poderia ter dentro do intercúleo, quer dizer, esse material entra, pega o óleo e vai arrastando, porque nós colocamos em alto giro, então ele arrasta tudo quanto é líquido que tiver. E ele vai para o assento da válvula e vai limpando a sede de válvula. Então no fundo do fundo, nós assentamos a válvula. Então vocês vão ver a imagem, fazendo essa operação, quer dizer, colocando o produto no óleo, colocando no racor e colocando essa daqui na operação, jogando direto na admissão. Uma vez feita essa operação, o que nós fizemos? Acabou de fazer todo o processo, você simplesmente acelerou o motor. Qual a ideia de acelerar o motor? Pegar todo aquele resíduo líquido que está dissolvendo e expelindo para fora. Então vocês vão ver o nível de fumaça saindo. Nessa imagem vocês vão ver aí, acelerando, vocês vão ver uma fumaça tremenda saindo, e ao mesmo tempo que você vai fazendo isso, vai diminuindo. Então essa imagem que vocês estão vendo aí já tinha feito umas duas bombadas, na terceira já diminuiu um pouquinho. Na primeira, não deu para pegar a imagem, foi mais forte. Uma vez feita essa operação, trocamos o óleo, e junto com o óleo novo, nós colocamos 10% do L50 junto com o óleo motor. Então, na realidade, o motor estaria preparado para funcionar, a minha que vai funcionando, então o Lázaro fez uma viagem para o interior, e a minha que foi funcionando, ele vai fixando e vai filmando o filme. Formou o filme, moral da história, você não tem mais partida seca, ele te deixa uma câmara mais hermética, então a sensação que o Lázaro vai ter, com certeza, seria desempenho melhor do motor, o motor pega com maior facilidade, então chega na subidinha, o motor responde muito mais rápido, e se ele puder emitir o consumo de combustível, se andar na boca, com certeza ele vai reduzir o consumo de combustível. Então vamos esperar exatamente o que o Lázaro vai falar no final. Bacana, vamos acompanhar então agora o resultado de tudo isso que vocês acompanharam. Confira. Meu nome é Lázaro, tenho o Scania 124 com acesso cavalo, eu fiz esse procedimento todinho que tinha que fazer, a descarbonização do motor, depois que eu fiz essa descarbonização, eu senti que o motor ficou mais livre, o caminhão criou mais força para andar, para subir, fumaça zerou, que tinha um pouco o que, agora depois que eu descarbonizei, acabou a fumaça do motor, entendeu? Subindo ele criou mais força para ter mais pressão no motor, o caminhão ficou bem melhor, melhorou, olha, uns 40% de 50%. O consumo, assim, ele, que eu ando muito pesado, então o peso que eu ando é 30, 32 toneladas. Ele está fazendo uma média de 2,7, 2,8, é uma média ótima. Pelos caminhões que estão lá, que estão trabalhando comigo, o meu não está gastando, está gastando bem menos. Depois que eu usei esse produto aí, ele melhorou mais a média ainda, por quê? Ele ganhou uma marcha a mais para subir, entendeu? Então ele consome menos, mas está ótimo, parabéns, gostei, achei que fiz um bom negócio. Olha, Arnaldo, realmente deu para a gente acompanhar, né, essa mudança e como ele está feliz com o resultado. Exatamente, quer dizer, você vê que o que nós previmos exatamente ocorreu, né, o carro está rendendo mais, a nível de fumaça reduziu, né, a subida, a marcha pega com maior facilidade, então, na realidade, não tem mais subida para o caminhãozinho dele, né, então essa é a expectativa do nosso negócio. Tá certo, bacana, muito obrigada, Arnaldo, por vir aqui compartilhar isso com a gente. E quem ficou interessado, você tem algum site para passar para a gente, um contato? Tem o site, www.autoplast.com.br, entra no nosso site e dá uma navegada, tem muitas coisas que dá para se aplicar, não só no caminhão, carro pequeno, inclusive na linha industrial a gente tem muita coisa. Bacana, muito obrigada, Arnaldo, e eu te espero aqui numa próxima e você continua com o 100% Motor. Obrigado, Thaís.